Calma moço, deixa eu alisar Ivan aí Calma moço, deixa eu pegar no Ivan aqui Deixa eu pegar no Ivan aqui Ele é meu amigo Deixa eu pegar no Ivan, meu amigo Deixa eu pegar no Ivan, moço Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar, deixa eu pegar moço Deixa eu pegar no Ivan Deixa eu pegar no Ivan Deixa moço, deixa eu pegar Ivan Deixa eu pegar Ivan Deixa moço Aí, ó. Deixa. Peguei ele. Peguei ele, tá mexendo. Ai. Deixa. Ele morre, morre, velho. Se você ficar com raiva, ele morre. Deixa. Peguei ele aqui, ó. Olha a galinha lá. Na porta dele. Aqui, ó. Vai, faz, velho. Vai, tá. Pega ele pra ver se você vai morder assim. Vai, velho. Ó a Jenny feia, mexendo. Se eu pegar... Eu mexendo, velho. Se eu pegar, eu...